O canal A Busca Meditações Diárias Quero lembrar aqueles que nos ouvem através de outro aplicativo que o ideal é que você ouça as meditações através do aplicativo do Youtube Quando você receber portanto o link da meditação você deve clicar nas letrinhas azuis abaixo e dessa forma o seu aparelho vai abrir o aplicativo do Youtube e a sua visualização lá no Youtube vai contar para que o vídeo daquela meditação seja divulgado para mais pessoas dessa forma a palavra de Deus terá acesso a mais pessoas Meditação de hoje como ladrão de noite, 17 de dezembro Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade de que eu vos escreva Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2 Não sabemos a hora exata da vinda de nosso Senhor Mas seja este ano ou no próximo ou dentre vários anos Cristo nos disse que virá como ladrão na noite A todos ele diz Vigiai Para inúmeras pessoas ele virá no momento pelo qual não esperavam Por ocasião de sua vinda os homens estarão perguntando Onde está a promessa de sua vinda Mas os sinais dos últimos dias estão se multiplicando ao nosso redor A impiedade dos ímpios está aumentando cada vez mais Satanás, o originador do mal, está agora revelando o seu poder dos filhos dos homens Esta é sua obra Este é o poder das trevas Ele aparentemente controla o mundo inteiro O mensageiro do evangelho descobrirá que há um poder levando o mundo para uma oposição cada vez maior a Cristo e a sua mensagem O último grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal é caracterizado como um tempo de angústia qual nunca houve Daniel 12, 1 A violência que impera sobre a terra Excederá a que existia antes mesmo da destruição do velho mundo pelo dilúvio Satanás está operando com todo o seu poder para impedir a obra de Deus Se o seu povo dedicar parte do tempo explicando os ilusórios sentimentos de Satanás O reino do mal se regozijará Quando aqueles que têm um conhecimento do caminho pelo qual Deus nos conduz Dão atenção a espíritos sedutores e se apartam da fé O tempo e esforço necessários para corrigir os males que se seguem Representam na verdade tempo e esforço deduzidos da obra de proclamar a mensagem do evangelho Devemos advertir nossos irmãos e irmãs a não darem atenção a falsas teorias E se prevenirem contra aqueles que se deixaram enganar Se jamais houve tempo em que os vigias de Deus precisaram estar atentos Esse tempo é agora Pouco antes do tempo que há de ser um período de angústia Como nunca houve desde que há nação A trombeta deve dar um som certo Haverá uma proclamação geral da verdade A terra toda será iluminada pela glória de Deus Mas somente aqueles que buscarem conhecer a diferença entre a santidade e o pecado Reconhecerão essa luz Quando Satanás houver cumprido sua obra de enredar a todos que se sujeitarem a sua influência enganadora E houver concluído a obra de a difundir Cristo se erguerá e trará livramento a todos cujos nomes forem achados escritos no livro da vida Satanás e seus seguidores serão destruídos afinal Então, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento E os que há muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente viverão Daniel 12, verso 3 caliber 2, verso 4 Center derage Sociedade